oi gente tudo bem com vocês o passo a passo de hoje vai ser dessa caixinha de presente de natal para enfeitar nossa árvore então vamos para o passo a passo para fazer essa caixinha nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico aqui gente eu cortei uma tira com quatro e meio por 16 para tá forrando a caixinha aqui tem um pedacinho quatro e meio por 10 tá que vai ser o fundo e a parte de cima e aqui ó eu cortei duas tirinhas e dois tirantes com 18 por meio centímetro duas tirinha tá uma tirinha com 15 e meio centímetro para fazer o lacinho e aqui um pedacinho para nós está fazendo aquela argolinha para pendurar tá e cola quente tesoura você pode estar usando também espero algum alguma pedrinha para colocar no lacinho só para fazer um charmezinho né gente então para começar nós vamos fazer assim a gente vai ficar de uma régua também você vai dobrar o seu rolinho assim vai vim com a sua régua vai passar assim para ficar bem marcadinho ó faz isso fiz isso vou marcar dois centímetros aqui vou cortar a minha caixinha ficar menor tá deixa eu arriscar aqui vai ficar certinho eu vou tirar dois centímetros aqui eu quero que minha caixinha fica do tamanho menor o tamanho dessa que eu fiz que a gente ficou uma graça ó corto e agora eu vou fazer isso dobrar ao contrário e voltar também fazendo isso aqui ó vai ficar bem marcadinho aqui e outro lado a mesma coisa ó e aí quando eu abrir para a gente eu quase vou derrubar meu meu revolver de cola aqui aí vai ficar assim ó essa pontinha aqui nós vamos colar aqui para dentro vai aqui fica os pedacinhos levantado do rolinho aí não tem problema só você tá colando então ficou assim ó agora nós vamos vim todas as pontinhas aqui ó os quatro cantos e vamos estar marcando dois centímetros então marco dois centímetros aqui marco dois centímetros do outro lado vou marcar nos quatro cantos tá os quatro lados né tanto nos quatro lados da caixinha marco dois aqui tá vendo e do outro lado a mesma coisa você vai marcar também dois e vai ficar dois e do outro lado também dois e nos quatro lado também tá já fica muito fofinha essa caixinha fica muito lindinha mesmo e aí você pode tá fazendo da cor que você quiser ó marquei tá vendo agora eu vou cortar e vou cortar ó e até onde eu marquei dois e corta aqui e e aqui e vou cortar outro lado também e vamos cortando assim super fácil de fazer gente fica muito fofinha mesmo e aí eu cortei os quatro lá agora eu vou fazer assim ó eu vou dobrar para trás tá e olha da hora sim e lá assim e as quatro pontinhas você dobrou para trás assim desse jeitinho aqui que eu tô fazendo tá tô que eu tô mostrando para vocês, ó, dobra, vai ficar tudo dobradinho assim, desse jeito, ó, tá bom? Ó, aí agora eu vou fazer isso, eu vou unir essas pontas aqui, ó, vou passar cola quente aqui, ai, minha cola tá caindo, e vou juntar aqui, assim, segura um pouquinho, pra colar aqui, ó, agora eu passo minha cola quente aqui do outro lado, faço isso, e vou passar desse lado aqui também, e vou colar assim, agora aqui, passo minha cola quente aqui, e faço isso, seguro um pouquinho, vou tá passando aqui, gente, é muito fácil, fica muito fofinha essas caixinhas de presente de Natal, vou fazer várias pra tá enfeitando minha árvore, e, ó, tá pronta a sua caixinha, tá vendo que fofinha que fica? Agora, gente, nós vamos pegar essa tirinha aqui, ó, e nós vamos tá encapando aqui, ó, tá? Então, vou passar cola quente aqui, vou vir com essa tirinha e vou colocar aqui. Bem simples de fazer. E se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá bom, gente? Deixar o comentário pra mim, inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, tudo isso ajuda muito o meu canal a crescer, ó, vou fazendo assim, vou passar aqui também, e aqui. Depois, se ficar passando alguma pontinha a mais, em cima ou embaixo, nós vamos tá cortando, tá, gente? Deixa eu colar bem aqui na minha emendazinha, ó, agora eu vou acertar, vou tirar esse pedaço aqui, que ficou passando, ó, vou passar uma colinha aqui pra fechar aqui, e vamos ver se tá passando algum pedacinho aqui também, ó, que nem aqui tá maiorzinho, ó, eu venho aqui, ó, venho com a tesoura e faço isso. Vou tirando essas rebabinhas que passou, tá? Pra deixar certinho, esse lado aqui tá certo. Prontinho, agora eu venho aqui, ó, vamos tá colando aqui a parte de baixo, é bem facinho, gente. Só tirar essas coisinhas de cola, que fica tudo sujo, fica feio. Tem que deixar o trabalho bem limpinho, né, gente? Ó, passo cola aqui, Bastante cola aqui, Vou vir aqui nesse pedacinho aqui meu e vou colar aqui. Aperta bem pra segurar. E agora é só você vir recortar. Só vir recortando assim, ó. Aqui eu gosto de dar uma arredondadazinha aqui nas pontas. Ó, deixa eu colar aqui que tá sem cola. Ó, como é que ficou, gente. Tá vendo? Agora eu vou fazer do outro lado. Mesma coisa. Deixa eu só tirar um pouquinho o excesso que tá passando muito aqui, ó. Pronto. Aí eu vou passar minha cola aqui. Pera, deixa eu grudar isso aqui. Passo minha colinha aqui. E vou grudar aqui. Aí você aperta assim bem pra ficar bem coladinho. E agora vamos tá recortando. Super fácil, fica muito bonitinho. Deixa eu tirar esse pedacinho daqui. Aí aqui, ó, eu dou uma arredondadazinha assim, sabe? Pra ficar meio arredondinho aqui. Pra ficar muito bicudo. Tirar esse pedacinho. Olha, gente, como é que ficou a caixinha. Tá vendo que gracinha que fica? Agora é super fácil. Nós vamos pegar essas tirinhas aqui maiores. Essas duas aqui que são maiores. Nós vamos tá... Fazendo tipo como se fosse uma fitinha no presente, né? Então, a gente vai fazer isso, ó. Passar a cola aqui. Vou pôr aqui, ó. Vou vir aqui. E vou terminar aqui. E aí eu vou cortar esse pedacinho que ficou sobrando, ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer do outro lado. A mesma coisa. Passar a cola aqui. Eu não passo por cima, tá vendo, gente? Eu deixo assim, ó. Ó. Olha só, gente. Que coisa mais linda que fica. Ai, gente. Tô apaixonada. É cada enfeite bonitinho. Quem acompanha meu canal aí. Vai ver que eu tô postando vários vídeos de enfeite de Natal. Vários, vários. Cada um mais lindo que o outro, gente. Tô... Fico apaixonada por esses enfeites de Natal. Tudo de EVA. Ó. Aí ficou assim, ó. Atrás ficou assim. E aqui na frente ficou assim. Mas aqui nós vamos colocar um lacinho pra fazer o nosso acabamento, tá? Um lacinho, um lacinho simples. Então, você vai pegar essa tirinha. Vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. E vai trazer pra cá. Assim. Então, vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Assim. E agora eu pego essa parte aqui e faço isso, ó. Tá vendo? Passo cola aqui atrás. E faço isso. Ai, que ela cola na minha mão, gente. Não. Eu tenho que queimar minha mão, né? Muito cuidado com essa cola. Que é queima mesmo. Ó. Aí ficou assim o lacinho. Deixa eu tirar essa rebaba de cola que tá na minha mão. Que tá me deixando agulhada. Aí vamos colocar o lacinho aqui. Antes de eu colocar o lacinho, eu vou pegar essa... Deixa eu aproveitar essa colinha que eu passei aqui, ó. Eu vou colocar a tirinha antes, tá? Essa tirinha aqui, ó. Que aí eu ponho o lacinho por cima. Ó o lacinho aqui. Ó. Aí eu venho... Coloco aqui. Assim, ó. E agora eu vou pegar o lacinho e vou colocar o lacinho aqui. Vou apertar bem. Ajeitar pra ficar bonitinho. Aí eu vou tirar aqui, ó. Um pedacinho aqui. E um pedacinho aqui. E está pronta a nossa caixinha. Aí eu vou colocar um acabamentozinho. Aí você pode colocar uma pérola aqui, se você quiser, tá? Pra fazer um charminho a mais. Eu vou tá colocando uma pedrinha que eu tenho essas pedrinhas aqui, ó. Essas pedrinhas aqui, gente, elas vêm com uma colinha. Mas é uma colinha meia fraquinha. Então eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou tá colocando essa pedrinha aqui no meio. Eu vou segurar. E agora sim está pronta a minha caixinha de presente de Natal. Super fofinha, gente. Olha isso, gente. Coisa mais linda que ficou, gente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.